Tem sete processos 48.560.42.2014.53. Recurso administrativo interposto pela CHESP, em face do AI 34 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de implantação das obras na subestação Piripiri. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 28 de novembro de 2014, a SFE procedeu à fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento do cronograma de implantação das obras de reforço da instalação de transmissão da CHESP para a substituição na SEP Piripiri dos transformadores trifásicos TR1, TR2, 239KV de 33,3 MVA, por outros de 50 MVA, bem como para a instalação de um banco capacitor 220KV de 30 MVR, além da conexão e substituição do disjuntor de transferência 220KV necessário para a manobra do equipamento. Na fiscalização, foram registradas uma constatação e uma não conformidade, constantes do relatório de fiscalização RFF, parte integrante do termo de notificação 0193, emitido em 28 de novembro de 2014. Em resposta ao ofício 649 da SFE, emitido em 17 de dezembro de 2014, o NS apresentou uma carta ao NS 2065, de 8 de janeiro de 2015, parecer relatando os impactos no Sistema Interligado Nacional decorrente do atraso da entrada em operação do reforço citado. A XS apresentou suas justificativas e esclarecimento ao termo de notificação e, após suas análises, a SFE concluiu que a não conformidade em nenhum registrou confirmada, a qual motivou a lavratura do ato de infração 034, com aplicação da penalidade de multa no valor 231.415,32 reais. Conforme o aviso de recebimento acostado aos atos, a XS recebeu a autofração em 19 de março de 2015. Em 30 de março de 2015, por meio do documento sem número, a XS interpôs recursos administrativos e, após juízo e a consideração realizada em 5 de maio de 2015, a SFE manteve a penalidade. Em 25 de maio de 2015, o processo foi instituído ao relatório. Trata-se da apreciação do recurso administrativo interposto pela XS, contra a decisão da Superintendência de Fiscalização da Cidade, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização que teve como objeto verificar o cumprimento do cronograma de execução de reforço na administração de Piripiri, autorizados através da Resolução Autorizativa 2823,22 de março de 2011. Ao apreciar a tempestividade do recurso, observe que a XS foi intimada via aviso de recebimento datado de 19 de março de 2015. Assim, nos termos dos artigos 39, parágrafo 1º e 2º, inciso 2º e parágrafo 3º, da Norma de Organização 01, aprovada pela Resolução Normativa 273, o prazo para interposição de recurso se encerra 30 de março de 2015, data do protocolo da peça recursal que demonstra a sua tempestividade. Inicialmente, a XS requer que seja decretada a nulidade do auto de infração e da pena aplicada em decorrência do descumprimento por esta agência do prazo previsto no artigo 20 da Resolução Normativa 63. Desconhece a XS nos termos da súmula Lanel 12. Esse item é semelhante ao anterior, já vou passar direto. Vencido os requisitos da tempestividade e legalidade, observe que a citada Resolução Autorizativa materializou as necessidades de reforço na substituição Piripiri, identificadas na Consolidação de Obra da Rede Básica, período 2010-2012, editada pelo Ministério da Energia, após ouvir o NS e a EPE, não por outro motivo que os reforços deveriam ser concluídos em 30 de março de 2013. Identificado o atraso, o NS provocado pelo NSFE, assim se manifestou acerca do atraso da implantação do reforço. A substituição de dois transformadores trifásicos 230-69KV, o TR-1 e o TR-2 de 33, por dois transformadores de 50 MVA, é a solução estrutural para sobrecarga nas unidades transformadoras 230-69KV da substituição de Piripiri e, em caso de contingência, nas unidades 230-69KV de 50 MVA, além de aumentar a confiabilidade no atendimento às cargas, suprida a partir da SE Piripiri, em contingência simples de transformadores. O atraso na entrada da operação dos dois transformadores trifásicos de 50 MVA, em relação à data contratual de 30 de março de 2013 até 28 de novembro de 2014, podia ter levado a sobrecarga dos transformadores remanescentes de 30 MVA da SE Piripiri em até 37% quando da contingência do transformador de 50 MVA dessa substituição. A entrada em operação de um banco capacitor de 30 MVA em 230KV soluciona o problema de controle de tensão na barra de 230KV da SE Piripiri e garante o aumento da carga que vem ocorrendo na região. O atraso na entrada em operação do banco, no período de 30 de março de 2013 até 28 de outubro de 2014, podia ter levado a tensão na barra de 230KV da SE Piripiri para valores de até 218KV. Entretanto, vale salientar que não era esperada dificuldade de regulação do embarramento de 69 de 130KV da SE Piripiri. Pelo histórico de ocorrência, haveria esforço que, desde 30 de março de 2013 até 28 de novembro de 2014, nenhuma ocorrência foi registrada na Associação Piripiri, que poderia ter sido minimizada ou evitada devido à entrada em operação dos dois transformadores de 50 MVA ou do banco capacitor de 30 MVA-R. Da manifestação do INS, extraímos duas informações importantes. A primeira confirma que o reforço representa a solução estrutural para suportar a contingência nas relações e para aumentar a confiabilidade do atendimento da carga suprida pela Associação Piripiri. A segunda, mais preocupante, revela que, no atraso das obras, sujeitou os equipamentos não substituídos a risco de sobrecargas insuportáveis, com consequência direta no atendimento da carga suprida por essa subestação. Alega a concessionária que, fração do atraso, deveu-se a dificuldades impostas pelo rito impositivo pela 866 e por intercorrência decorrente das contratações, onde ressalta o baixíssimo desempenho das contratadas, no caso a Iaveg e a Incel. Acrescenta que, como motivo pelo atraso, a proibição imposta pelo INS para a realização de serviços no Pai TSE Piripiri, em razão da realização da Copa do Mundo de 2014. Nesse ponto, relembro a recorrente o conteúdo da súmula NEO Atul 13 de 2010, aprovada pela Portaria 1537, em maio de 2010, que estabeleceu que a sujeição ao procedimento licitatório previsto no 866 não isenta a responsabilidade do agente do setor elétrico pelo descumprimento de prazos estabelecidos nos atos de autógrafo. A fiscalização realizada 20 meses após a data prevista aparentada em uma operação comercial das instalações verificou que o cronograma de implantação prevê a conclusão das instalações apenas em maio de 2015, ou seja, 25 meses depois da data pactuada. Mais que o dobro, portanto, do prazo pactuado na resolução autorizativa de 2823. Assim, a despeito de serem afetos à gestão empresarial, os argumentos trazidos pela Chess carecem de razoabilidade. Adicionamento em consulta ao sistema de gestão CIGET, atualizado em 11 de agosto de 2015, observei que o novo marco está previsto somente para novembro próximo, o que corrobora com a ausência de nexo e casualidade entre os argumentos trazidos pela Chess e o atraso observado. Uma obra prevista, inicialmente para executar em 24 meses, está com previsão de ser concluída em 55 meses. A tabela 1 apresenta a dosimetria considerada para a aplicação de penalidade de multa decorrente da não conformidade do ADN1. Então, na tabela 1, nós temos a não conformidade do ADN1 caracterizada, considerando o índice de gravidade, danos de usuário, vantagem ou ferida. Isso leva ao valor da multa em R$ 231.435,32. Por fim, a Chess arguir a dosimetria da penalidade aplicada, discorde do percentual de 30% atribuído à gravidade da infração, sob o argumento que não houve qualquer evento ou intercorrência devido ao atraso verificado. Para o que diz a abrangência, a Chess considera suficiente sua vinculação com o impacto sistêmico da infração. Por fim, manifesta sua discordância com a autorização da totalidade da receita por ela percebida, como base de cálculo para a aplicação da penalidade. Compulsando o alto de infração em decisões tomadas pela diretoria colegiada, constata a correta observância e conformidade dos critérios utilizados pelo SFE, como ditamos, da legislação permanente. Cabe aqui duas observações, em desfavor dos argumentos apresentados pela recorrente. Primeiro, a manifestação do INS, relatando que, em situações de contingência, o atraso da entrada em operação dos dois transformadores de 50 MVA sujeita os transformadores remanescentes em sobrecarga de até 37%. Segundo, a observação, nomeio importante, é que a fiscalização foi realizada 20 meses após a data prevista para a entrada de operação dos reforços autorizados e que, ainda hoje, as obras não estão concluídas. Assim, a dosimetria considerou, além da abrangência e gravidade, os danos resultantes da infração para a prestação do serviço e para os usuários. A reincidência, pois ocorreu infração de igual natureza em período inferior aos 12 meses contado da decisão em recorrível, conforme o despacho de anelos 4.204. Na exposição de motivos para o ato de infração, o 102, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos, a SFE apresentou memória de cálculo da multa aplicada, além da consideração relativa a cada condicionante, conforme mencionado no artigo 15 e 16 da resolução normativa nº 63, observando os percentuais máximos permitidos no inciso 10 do artigo 3º da Lei nº 9.427. Por fim, quanto à utilização do faturamento total do contrato de concessão, lembre-se que esta diretoria possui entendimento consolidado e que este deve ser a base de cálculo da penalidade, considerando, inclusive, a receita oferecida pela concessionária em razão da comercialização de energia em concordância com o parcerio da Lei nº 17. Adicionalmente, a leitura da primeira subclausa da cláusula décima do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, o 61, assinado em 4 de dezembro de 2012, transcrito abaixo com clareza o limite da penalidade de 2% do faturamento total do contrato de concessão e não a pena da receita adivinha de sua atividade de transmissão, como pretende a chesse. Então, aí, a subclausa, a cláusula décima, a concessionária estará sujeita à penalidade de multa aplicada pela NEO nos termos da resolução específica no valor máximo por infração em corrida de 2% do montante de faturamento da concessionária nos últimos 12 meses anteriores à lavratura do ato de infração conforme o artigo 3º, inciso densa. Portanto, o que deve ser observado da fixação das multas é que os valores por infração não podem ultrapassar o limite de 2% do faturamento da concessionária. Como a infração não ultrapassou o limite, não há elementos para que o seu valor seja reduzido. Diante do exposto que é com os processos 48.500.06042.014.5.3 voto por conhecer do recurso administrativo e ter posto pela chesse contra o alto de infração 0.034 lavrado pela superintificalização do serviço da cidade que aplicou penalidade de multa em razão do descumprimento do cronograma de implantação da estoura de autorizado pela resolução autorizativa 2.823 de 22 de março de 2011 para substituição na SEPRIP do transformador de fases TR1 e TR2 230KV e 69KV de 33.2t MVA por outros 2.50 bem como a instalação de um banco capacitor 230KV de 30 MVA-R e conexão e substituição de juntor de potência de transferência 230KV necessário para a manobra do equipamento para o mérito negar o provimento e manter a multa no valor de 231.435,32 reais valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a doutoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Chesp contra o alto de infração 34-2015 lavrado pela SFE que aplicou a penalidade de multa no valor de 231.435 reais decisão até no sentido de manter a multa aplicada no próximo vídeo e até o próximo vídeo